O Golf está reconhecido como um tipo de deporte que está atraindo os turistas afluentes. Os turistas com o nosso desejo para visitar a nossa isla. O Golf está demonstrando que está trazendo uma quantidade de turistas para a nossa isla com um hobby significativo. E, por exemplo, um evento de maneira Aruba Golf Pro M, que ganha um direito de existência. Para a Aruba Tourism Authority, o seu plano de mercado inclui não somente o tipo de evento aqui, mas também o evento que tem de ver com o wellness, com o deporte de maneira Golf, música que é bom usar. Também outro deporte de maneira High Winds, que está incluindo em um lugar pouco de dia. E tudo o que tem de ver com a conferência e evento que está atraindo mais turistas na nossa isla. Também está aqui a vida um nosso sponsor, que tem 28 team participando de diferentes países. Nós oficinas de satélites na América, na Holanda e na Latina América. A gente acha que durante o ano, a gente tem diferentes tipos no mundo para competir e para elegir o trabalho de Aruba para representar o país em Aruba. Assim, aqui a nossa oficina de Colômbia se trabalha aqui e durante o ano, a coverage de prensa local. A gente tem mais turistas na Venezuela, no Brasil, mais turistas na Europa, na Holanda. Assim, aqui nós temos uma quantidade de 28 para uma team, de maneira mais vista. Cada team está conformado de cinco gente. Um de não está profissional, e outro quatro de não está amatório. É profissional, na Holanda, que vai elaborar um tigre para a gente aqui, mas é importante para mencionar o qual é evento que tem a gente para nós na Aruba. É uma forma de diversificar a nossa posição do mercado internacional. O 28 team tem que participar, o 6 team tem que oficina de turismo, dentura o mercado na diferença internacional, organizar eventos para criar atenção para Aruba. É um país, um ganador, não é assim que Aruba vinha competir. Para dizer, nós temos o 24, o 22, outro team não que vem. Nós temos o time de Bélgica, Bermuda, Brasil, Canadá, Colômbia, Corsão, Holanda, América, Inglaterra, Venezuela e, naturalmente, Aruba. É uma forma de diversificar a gente de diferentes países. Agora, com o número que tornei a criar, dentro do Caribe e do exterior, o colabナha dos grandes empresas. Quanto, muito,� passive não pode parecer como se ahogassem pro inteiramente maior, e a colabá repetindo空ista também que um colabá вalities de outros países. E aqui antes dos grandes equipes peuvent estimular esseäft, onde nós temos dois colabácios grandes, o nosso turismo. O nosso turismo está fora de golf, que o Aruba tem de oferecer. Ante arei, já domingo, turística de longa, não há dois voltas. Ante arei, oito horas e noite, nós temos premiación, que cena.